Olá, esse aqui é mais um notebook que eu vou disponibilizar para venda. Então vamos aí na configuração dele. Ele é um Core i5-4210U, 1.7 a 2.39 GHz, com 4 GB de memória. Quarta geração, começa com o número 4 aqui, quarta geração. Ele tem um hard disk aí, ó, de 320, ele não tem leitor de DVD ou gravador, ele é aquele modelo mais fininho. Ok, então ele vai com os programas básicos instalados. E é um computador aí para transporte. Ele tem uma boa duração de bateria, porque no final ele tem duas baterias. Ele tem uma bateria externa, que é essa aqui, que fica aqui no fundo. E uma aqui é por dentro dele, quando você abre a tampa ele tem mais uma bateria lá dentro. Ele tem essa bateria aqui, tem mais uma bateria interna por dentro dele aí. Então, ele tem aqueles modelos business, para quem deseja transportar, tá? Esse aqui é o carregador da bateria dele. Tá, ele tem aí a grossura de um dedo polegar aí, de uma pessoa normal aí. Tem, não sei o que é de um centímetro, centímetro e meio, mais ou menos. Então, um computador aí, interessante para quem vai transportar. Tem USB, tem fone de ouvido, tem entrada de cartão. Tem essa outra entrada aqui, que eu não sei o que é, mas eu imagino que é uma entrada para você colocar, sim. Como se colocar, então, o cartão do telefone, né? Eu não sei, não testei, não sei se funciona. Provavelmente sim. Seja para quem quer usar com a rede do telefone, ou com... Como se fosse um iPad, assim, vamos por assim dizer, né? Então, mas é um computador aí, pequeno. Se você comparar aqui com o tamanho padrão, que é o de 15 polegadas que eu tenho aí no fundo, ele não dá nem a tampa aí, né? Se você comparar, ele é bem menor aí, ó. Ok? A tela dele é 13. Então, aí, para quem quer um computador leve, fácil de transportar, e com uma boa configuração aí, então, isso aqui seria uma boa pedida. A princípio, ele está em inglês, o sistema aqui, mas eu posso mudar para português ou qualquer outro. Ok? Então, é isso aí. Para quem tiver interesse, fale conosco aí através do Facebook. Valeu, obrigado.